Anis da Anisela Amém Sué Karabindra Mano eu vi que várias pessoas comentaram Pra eu começar cantando a música da minha intro Mas mano eu não sei a música da minha Então me desculpa Fala pro vídeo Salve galera, beleza? Eu sou o Jato fazendo mais um vídeo pro canal De começo já deixa o like, se inscreve Ativa o sininho e vira amém Que você vai estar ajudando bastante O canal Com isso ai mano, você viu aqui que Um vídeo atrás eu postei um vídeo Do novo Promocode Que vai estar chegando no Roblox E com isso já saiu outro mano Outro Limited Outro Promocode Vamos poder colocar ele meio que No ombro, eu já vou mostrar ele aqui mano Mas antes ai, entre aqui no meu grupo Do Roblox se quiser aparecer no vídeo aqui Se aqui foram os últimos inscritos que tentaram Vou rolar pra seguir na página aqui Pra mostrar quase todo mundo ai mano Então entrei Muito obrigado e conseguimos chegar 4 mil membros mano Então muito obrigado a todo mundo que entraram aqui Aqui também tem uma loja aqui mano Se quiser comprar alguma camisa aqui pra ajudar o grupo E se você gostar mano Só compra se você gostar não precisa comprar pra ajudar não Mas se você gostar, comprar lá Entre aqui no grupo do Discord que vai estar na decisão Pensa ai, vou lá, é nóis Yeah Antes de eu mostrar eu peço que você dá uma olhadinha no outro item Promocode Que eu postei mano Eu peço que você vai dar uma olhada vai estar aqui no card aqui do lado aqui Então eu peço que você dá uma olhada lá Se você não deixou seu like deixa ele mano Que seu like é muito importante mano É muito importante mesmo, vou estar trazendo mais notícias Então vamos lá postar o vídeo Lembrando que foi esse óculos aqui que eu mostrei no outro vídeo No outro vídeo eu falo mais dele Então eu recomendo que você vá lá Olha a olhadinha O item Promocode que eu to falando é esse Pau Show The Old Pilot Ele é um passarinho mano Ele é um passarinho E ele mano Ele é diferente dos outros Promocodes Esses outros sempre são chapéus Sempre são outras coisas diferentes Esse vamos poder colocar no ombro Que vocês podem ver do lado aqui Que é um super top aqui Da Eu botei ele de 7 de setembro Mas pode vir aqui que ele vai ficar aqui do lado Aqui mano vai ficar bem top Mano eu sempre dou uma olhada Quem tem esse item Ó tipo Eu clico aqui em One Aqui ó Eu vou deixar o link dele na descrição Sempre eu esqueci de deixar Mas esse eu vou deixar Olha o tanto de pessoa que tem esse item mano Tem muita pessoa Tem muita conta que foi deletada Aí se você vir aqui assim ó Clicar com o botão direito Traduzir para o português Aí eu vou vir aqui ó Proprietário de dia 1 de nove de 2014 mano 2014 E também tem aqui ó Aqui descendo para baixo aqui ó Aqui ó Dia 3 do nove tipo Foi em questão de 3 dias Essas pessoas pegaram esse item Eu não sei se foram por tempo limitado Eu não sei se vão votar mais Estão saindo em vários sites Que esse é o novo promocode para o Roblox Grátis E a pergunta que não quer calar Cadê o Fedora do Brasil no Roblox? Roblox tem racismo com os brasileiros? Cadê o Fedora mano? Hoje o vídeo que eu estou gravando aqui é dia 4 horas da manhã Dia 9 e 9 de 2019 Ah lembrando que esse mês aqui é sexta-feira 13 hein Fica atenta aí sexta-feira 13 e pode ter alguma coisa legal no Roblox Livrando aqui Mano O item É Sim o chapéu Cadê o Fedora do Brasil? Se você pesquisar aqui no Google Aqui ó Fedora Brasil Roblox Não Tinha que botar internacional Fedora Aqui ó Você clica aqui ó Tipo eu já até pesquisei aqui mano Eu clico aqui ó Brasil Fedora Roblox Aí a única coisa que aparece É essa Fedora aqui Feão mano Esse aqui não é o Fedora Que nós estamos esperando Nós estamos esperando naquele E... Fedora é o normal né O comentário dos caras aqui né Que merda Que merda 4KFHD Mano Tem uns americanos que estão comentando aqui 4KFHD Como assim? Muitas pessoas estão hateando esse item aqui desse cara aqui Claro Que ele colocou o nome do Fedora mano E... Aquele item ali não é o Fedora O Fedora que nós estamos esperando É... Ele é assim ó Só que com a textura do Brasil Ele não foi lançado ainda Nenhum canto mano Nenhum canto Que eu sei mano Que eu... Eu não vi ele ainda Eu pedi pro... Alguns caras mandar Só que os caras... Tudo me ignora mano Ninguém me mandou ainda Eu já fiz de várias coisas Procurando esse hate do Fedora mano Eu não sei como que esses caras acham Antes... 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 Eu vim aqui assim ó Vim aqui no perfil do Roblox Estava até procurando o R aqui Eu vim no perfil do Roblox Fiquei com isso lá Mostra as coleção Tipo... Quando você coloca o chapéu Aí aparece aqui mano Aqui ó Ele não apareceu aqui Então porque ele não foi adicionado Porque o Roblox É uma das primeiras pessoas A comprar... É... Quando lança os itens E aqui ó Único... Único... Último Fedora que foi lançado Foi o Fedora da Ucrânia Internacional Fedora Ucrânia Vou precisar aqui ó Internacional Fedora Só que eu vou colocar Brasil Vocês vão ver que... Mano... Tá tenso Ok ó... Eu tinha até pesquisado já Tinha até esquecido Eu tinha pesquisado Procurando pra eu mostrar aqui no canal Aí eu vim aqui no Wiki Ok ó Eu fui no daqui Foi do Germania Aquele do... Do... Da... Da Alemanha lembrei Eu vou aqui no Wiki Wiki Vou mostrar pra vocês Beleza eu tô aqui no site oficial Do Wiki Que só onde sai o Roblox É do Roblox Que sai Tem até negocinho aqui ó Se vim aqui mano Xuxar Que a minha equipe Pra eu pesquisar Vou dar um CTRL V Internacional Fedora Aqui tem o Fedora da Colômbia Da Peru Da França Do Canadá Do Estados Unidos E do... Mano... Da Alemanha aqui E se você vir aqui Colocar Brasil Vocês pode ver Vou tá com Z Porque lá ele escreve com Z É... Que é dos Estados Unidos Vocês pode ver aqui mano Que não aparece aqui ó Não... Não tem negócio Coisa do Brasil Só tem do... Dos outros países Que já foram adicionados Até agora Eles não adicionaram do Roblox Eu tô... A minha mente assim Tá tendo a ideia Que eles vão adicionar O Fedora do Brasil Lá pro... Pra sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Falta quatro dias Um... Dois... Três... Falta quatro dias Pra sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Sexta-feira 13 Dois... 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 Do Jack... Jack Gruggie Esquecendo aquele bicho Que tem a unha gregada Se você souber E tiver vendo o vídeo até aqui Comenta aí Que... Eu quero saber Eu sempre leio nos comentários E dou coração Eu também tenho que mostrar essa obra de arte O cara criou lá, velho Eu até segui ele do Tweet Aproveita e me segue no Tweet e tem que me contar isso Só que em antigo vai lembrar isso aqui Aqui é a skin do Marcelo Foi no vídeo que nós ia gravar lá pro canal do Marcelo Aí nós ia ficar zoando Aí o Marcelo colocou a skin de uma e eu falei Ah, vou colocar a skin de uma e também Eu falei, peguei, criei essa skin aqui E o Repoio criou essa skin aqui também Aqui e a menina lá Aí tem a foto verdadeira aqui Como é que é? Que nós ia zoar no mundo Que vai tudo se vestir de mulher Aí aqui tá o Marcelo Mano, a minha skin Não, acho que todas, velho Todas ficou muito parecida, mano Olha pra isso aqui, velho Na moral Com muita semeiança Olha pra esse rosto, velho Caraca Aproveita e me segue no... Olha, eu até coloquei de capa aqui no Twitter Aproveita e me segue aí que é nice É incrível como esse simulator consegue dominar o top aqui de um Roblox Link, 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 link simulator Não tem que nem falar o nome do jogo Só sei que o cara tá levantando um tanque de guerra Já já os caras gravam assim Novos códigos do Lift Simulator Aqui tá o Magnet Simulator, mano Sei como esse simulator consegue dominar o Roblox O Roblox até pediu meio que uma opinião lá, mano No aniversário dele De jogos lá Todo mundo ouviu, viu os vídeos que eu vou deixar no card aqui Mas, mano Mano, qual é a lógica do simulator, mano? Nós temos que jogar o simulator, simulator Você joga ele zero da Rebite Joga zero da Rebite Vai ficar isso, vai enjoar Por isso que o simulator só fica famoso por alguns dias ou meses É bem raro o simulator ficar por muito tempo Tipo o Joe Break, o Mad City O Adopt O Adopt não tá aqui até hoje, mano Porque eles sempre já atualizam o simulator É a mesma coisa Aqui Esse aqui não sei que jogo é esse Esse daqui o Magnet não joguei Esse Magnet é a mesma coisa Você vai coletar dinheiro com o negócio de coletar moeda E vai coletando, coletando, coletando Vai lá, dá Rebite Aí tem um bug lá de Rebite Eu vou entrar no jogo Vou mostrar quantos Rebite eu tenho Se eles não resetaram meus Rebite Caraca, mano Os caras resetaram meus Rebite Eu te falei, mano Se eles resetaram meus Rebite Igual o jogo do Noob lá O Noob Simulay também Só porque eu gravei um vídeo lá De como eu consegui dar Rebite muito rápido O cara lá viu meu vídeo e Resetou Pegou o meu nick e resetou tudo, mano Eu fiquei sabendo Depois de umas vezes que eles deram no canal De mostrar uma parte do meu vídeo E depois quando eu comentei Eles apagaram a merda do vídeo lá Os caras resetam a fazer vídeo Eu tô com nada Mas eu nem gravei isso aqui Como é que eles sabiam do meu nick Pra resetar? Mas então, galera O vídeo já ficou por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, por favor Deixa um like aí Se inscreve Eu espero que vocês tenham Ver o vídeo todo Porque é bem difícil Gravar um vídeo longo aí Tipo, todo mundo pedia Pra gravar vídeos longos aí Eu vi que muitas pessoas Não estavam vendo o vídeo todo E com isso Sei lá Me dá um desanimo Gravar um vídeo longo E... Porque tipo Eu vou gravar um vídeo longo E quase ninguém vai assistir aí Não vai ter graça Tem que ser ver Eu vejo o vídeo todo aí Então, isso aí Valeu, falou é nóis Divulga pro amigo aí Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus